No passado dia 2 de abril, Boticas foi destino obrigatório para mais de três centenas de amantes dos desportos motorizados. As motos invadiram as encostas e trilhos do Conselho Barrosão com a realização da 11ª edição do Passeio de Todo-Terreno Aventura no Barroso. Veja agora algumas das peripécias dos pilotos e a adrenalina vivida nas tão afamadas Rampas da Morte, um dos pontos altos deste evento. Aventura no Barroso. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL